É a noite de gala do Metropolitan de Nova York. O evento no museu se consolida cada vez mais como o Oscar da moda. Presidido por Anna Wintour, editora da edição americana da Vogue, a cerimônia recebe estrelas da moda, do cinema, dos meios de comunicação e da política. Aqui os vestidos costumam ser mais ousados do que os usados na noite de gala dos prêmios cinematográficos. Lady Gaga com um versátil, Madonna e Beyoncé de Givenchy, e Taylor Swift, luzindo em seu Louis Vuitton, foram algumas das protagonistas. O Met Gala, que só pôde ser assistido por convidados, é realizado sempre na primeira segunda-feira de maio para arrecadar fundos para o Instituto da Moda do Museu. Cada ano ele se dedica a um tema diferente e esta vez foi a moda na era da tecnologia, como preparativo para uma grande exposição sobre o tema que vai de 5 de maio a 14 de agosto. Para entrar no evento, cada um dos 600 convidados exclusivos teve que pagar 30 mil dólares. E aí E aí Obrigado.